Muitas vezes a pessoa emagrece e outras elogiam, falam, nossa, agora você tá perfeita, e esse emagrecimento, às vezes foi uma consequência de uma doença, ou uma consequência de uma doença psicológica também, e a pessoa fala, caraca, eu recebi um elogio no momento que eu tava mais debilitada da minha vida, então será que esse é o caminho? Eu tenho que emagrecer pra ser aceita, não importa o que aconteça, eu tenho que tá doente pra ser elogiada, claro que eu não tô no meu lugar de fala, se a gente pode dizer assim, né, porque eu posso ser vista como padrão, mas eu imagino que seja muito assim, né, eu vejo muitas amigas tendo essa visão. E eu vi você comentando também sobre quando você faz testes, sempre encontra as mesmas atrizes, fazendo o mesmo teste pra aquele personagem, sempre as mesmas, parece que é um grupo. É, é um grupo, aliás, a gente pode contar nos dedos os nomes delas, que eu conheço, vocês também conhecem, são as mesmas pessoas sempre. Pro mesmo perfil. É, porque tem uma dificuldade, que é a forma como funciona, assim, vários atores já falaram sobre isso, né, a Ana Ricario falou recentemente sobre isso, o Ícaro já falou sobre isso. Sim, eu vi a Ana falando. Funciona assim, o perfil, basicamente, né, pra atores. Alguém escreveu lá um personagem, se não tiver descrito, é, asiática, se não tiver escrito negro, se não tiver escrito gorda, a gente não é chamado. Então, é assim, ah, tá escrito lá, médico 30 anos, opa, né, poderia ser qualquer cara. Não, gente, vai ser chamado aquele perfil que a gente já sabe. Aquela mesma cara de sempre, um cara branco, provavelmente com algum olho claro, enfim, aquele perfil que a gente já sabe ali. É, não fica acessível, a gente só é chamado se tiver descrito, especificamente. Ah, eu quero uma pessoa gorda pra esse, pra esse personagem. Aí vão chamar, vão chamar todas essas mesmas atrizes, que é curioso, assim, eu percebo que as pessoas gostam muito de lançar pessoas diferentes, mas elas não assumem um acordo de continuidade, sabe? É meio isso, é muito legal. Ah, agora eu tô aqui com um perfil que, sei lá, uma pessoa gorda que nunca fez essa novela, vou lançar ela, aí lança ela. Aí ela é um sucesso, ela fala, não sei o que, depois você vê, essa pessoa não é mais chamada pra nada. Ela não tem uma segunda oportunidade, sabe? Eu vejo muito isso, assim, com as atrizes. Mesmo a gente indo lá e fazendo os testes, e sendo sempre as mesmas a serem testadas, é difícil a gente lembrar de vários personagens, né? Quando isso acontece, às vezes a pessoa já tá lá, sei lá, com 40 anos, com uma carreira inegável, né? Começa a ser assim, não tem mais como eu fingir que essa pessoa não existe. Ela existe, né? Eu preciso incluir ela. Mas as jovens, né? Quando você pensa nas atrizes gordas jovens, é meio isso. Elas têm ali uma oportunidade e tem que se, enfim, ralar muito ali pra encontrar alguma outra. Quando a gente pensa em atrizes padrão, isso já fica diferente. Apesar da gente saber que tem uma concorrência enorme, né? Em qualquer que seja o seu perfil. Sim. Não é fácil trabalhar como ator mesmo. Os perfis são muito bem desenhados pros personagens. Então, só são escolhidas as pessoas que... Você lê o personagem, olha pra pessoa e fala, é essa pessoa, né? Mas seria muito legal se a gente pudesse ter uma diversidade sendo convidada a fazer todos os personagens, né? Sem precisar pensar, não, se é um médico, ah, se é uma professora, ela é assim. Não, se a gente tentasse não ser tão óbvio, né? Como são as pessoas no nosso cotidiano, né? Porque quando a gente pensa em quem a gente ama, quando a gente pensa na nossa família, nas pessoas que estão à nossa volta, tem gente de tudo quanto é jeito, né? Sim. Mas quando a gente vê as obras midiáticas, muitas vezes as pessoas são muito parecidas, né? Estão sempre dentro daquele espectro ali, né? Se nos pedem pra imaginar um perfil, que nem você tava falando do médico 30 anos, já vem na mente, porque a gente já foi meio que condicionado a isso, porque a gente vê a vida inteira. Exato. Você tá falando do médico 30 anos, né? Exato. Exato. Tchau, tchau.